Andar é chegar onde se quer. É movimento. Andar é alcançar objetivos. É ação. Andar é seguir sempre adiante. É mobilização. Andar é ser livre. Qual é o seu jeito de andar? Milhões de pessoas escolhem diariamente o seu jeito de andar. É isto que define o movimento nos grandes centros urbanos. Esse vai e vem de pessoas, de carros, de bicicletas tem um nome. Mobilidade urbana. Boas práticas no trânsito, consciência social, acesso amplo e democrático de vias e espaços urbanos. Isso tudo é mobilidade urbana. A Liberty Seguros apresenta o Projeto Sinal Livre, que chega para educar, conscientizar e engajar a população sobre a necessidade de trazer mais segurança e tranquilidade à locomoção nas cidades. Por meio de plataformas multimídia, fóruns, debates, agentes pelas ruas, ações de incentivo e engajamento, mobilizaremos pessoas para juntos promovermos a mobilidade verde, a melhor fluidez e a segurança no trânsito. Venha andar conosco do seu jeito. Projeto Sinal Livre. Andar com responsabilidade é andar seguro. Qual é o seu jeito de andar? Conheça mais sobre o nosso projeto no www.projetosinalivre.com.br Uma realização Liberty Seguros.